Finalmente eu vou trazer aquela análise de jogos no Galaxy A13. E aí, será que os jogos que eu vou te mostrar aqui hoje, ele vai ficar travando, vai engasgar? Será que eles vão rodar bem, vai ter um bom desempenho? Vamos conferir juntos em detalhe, bora lá! Já vamos aqui começar com tudo e vamos começar de COD, já mexendo as configurações. O máximo que é possível colocar aqui no Galaxy A13 no COD é a qualidade média, mas com a taxa de quadros alta. Então vamos ver como realmente o jogo vai se comportar aqui dentro. O COD é um jogo que dá para jogar em muitos aparelhos, é claro que a questão do FPS vai influenciar o seu processador, a questão também da parte gráfica, como realmente o jogo vai se comportar em diferentes celulares. Aqui no caso do Galaxy A13, eu imagino que ele vai ficar entre as casas dos 20 a 30 FPS. Infelizmente não temos aqui uma forma nativa de acompanhar o monitoramento de FPS aqui no Galaxy A13, mas o jogo até que ele é fluido, dá para ver que ele roda bem, você vai conseguir aí fazer uma jogatina por um tempo, vai ser legal. Então, já que deu para ter uma noção aqui no COD como é que o jogo se comporta, vamos para o próximo jogo. E já vamos agora ver o PUBG, como é que o jogo se sai, já mexer aqui na parte também das configurações gráficas. O bom é que no Galaxy A13 é possível aqui a gente jogar na qualidade ultra gráfica, né? Algo que é muito bom para realmente forçar bem e ter uma noção da experiência que podemos ter aqui no Free Fire com o Galaxy A13. Você também deve ter se atentado agora que eu estou utilizando essa luvinha aqui na mão, que é um acessório que ajuda muito para quando a gente está jogando a deslizar o dedo com maior facilidade. Então é por isso que eu estou aqui utilizando ela. Vou deixar links na descrição, tanto dela como também do próprio Galaxy A13 ou outros acessórios que vale a pena você dar uma olhada se você gosta de fazer aquela jogatina e ter uma facilidade melhor na hora da jogabilidade, para você ter uma experiência bacana. Então, aqui em relação ao Free Fire, estou achando legal a experiência. Infelizmente, mais uma vez eu digo, não dá para saber quanto é que está o FPS, mas o jogo está relativamente fluido pela proposta aqui do aparelho. Você vai conseguir aí fazer uma jogatina legalzinha com ele também. Então, bora para o próximo jogo. Agora vamos ver com a qualidade no máximo possível no Galaxy A13 como é que sai o jogo Asphalt 9 no celular. Vamos lá. Esse jogo é um joguinho muito legal. É um jogo que, particularmente, eu gosto bastante, curto muito, principalmente até mesmo para testes e jogos, né? Porque tem uma qualidade gráfica muito bonita, com cores bem contrastantes. Estou gostando da experiência. Está uma experiência aqui bacana até o momento. E eu acho que dá para você jogar de boa aqui no Galaxy A13, viu? Estou gostando sim. Eu conseguiria aqui jogar, com certeza, por vários tipos de fases diferentes, desafios de corridas diferentes. E eu tenho certeza que se você curte o jogo também, vai conseguir aqui jogar. Eu também até te recomendo, dá uma olhada nos nossos links na descrição, que eu tenho links aí para você entrar nos nossos grupos de ofertas, tanto do WhatsApp e Telegram. Com ele você vai conseguir diversas promoções e saber também quando lança um celular novo, assim como o Galaxy A13. Aqui eu gostei do Asphalt 9, então vamos para o próximo jogo. Agora vamos ver como é que o Galaxy A13 vai se sair no FIFA. Eu tentei mexer aqui na parte de configurações gráficas, mas só é possível realmente ficar jogando no modo padrão, não foi possível modificar, né? Mas vamos ver como é que o jogo se sai, né? Será que eu consigo fazer um golzinho ao longo desse vídeo? Olha, quase, hein? Foi quase, mas não consegui, não foi dessa vez. Vamos continuar aqui tentando. É possível você jogar tranquilamente aqui o FIFA. Uma coisa que eu percebi, né, a primeira vez que eu fui aqui abrindo o jogo, fazendo aqui alguns testes, antes de realmente trazer o vídeo para você, é que quando você acaba de comprar o celular, tem muita coisa que acaba precisando ser atualizada, ser baixada. Então, quando você baixa tudo, fica mais fluido a possibilidade de você ficar aqui jogando e o jogo vai se comportar melhor. Isso no modo geral, tá? Não é só aqui no FIFA, não. Falo também em todos os outros jogos que eu acabei já trazendo para você e o que eu ainda irei trazer. O jogo está fluindo legal, já estamos próximos de acabar aqui o segundo tempo. Vamos ver se eu consigo fazer um golzinho antes do tempo acabar. Vamos ver, será que agora? Eita que eu consegui, hein? Aí sim. Foi sorte. Foi sorte porque eu estou gravando para vocês. E aí deu certo, consegui fazer um golzinho e quem sabe ganhar essa partida, né? Eu sei que o jogo está bem legal, mas eu tenho que também te convidar a fazer parte da família compra aprovada. Isso mesmo. Vai, se inscreve no canal, deixa o sininho de notificações ativado. Assim você não perde nenhum conteúdo novo que eu trago aqui, aquela análise sincera que eu sei que você gosta. Vamos continuar então. E vamos agora a The PUBG para saber como é que o Galaxy A13 vai se comportar. Já estou dentro aqui realmente da ação. E vamos lá, ó. Tentei colocar uma qualidade gráfica melhor, mas só é possível na qualidade gráfica HD máxima, né? Aqui dentro do Galaxy A13. Então vai ser só possível, por enquanto, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, você jogar desta maneira. Mas o jogo está aí, dá para ver que é possível. Estou conseguindo rodar aqui ele sim. O jogo está relativamente fluido. Eu achei o Free Fire um pouco melhor. Ele já deu uns dois engasgados aqui ao longo do tempo em que eu carreguei aqui o vídeo, né? Mas nesse momento que a ação realmente de fato iniciou, ele já deu umas duas vezes uma engasgadinha. Não sei se aí no vídeo está mais apresentável, né? Eu acho que está um pouco mais fluido, talvez, apresentando no vídeo. Agora fiquei sem realmente nenhum tipo de equipamento. Vamos ver se eu consigo aqui dar uma melhoradinha e assim fazer a finalização. Vamos ver se vai dar certo? Aê, deu certo, consegui. Show de bola aqui no PUBG. Dá para você jogar, hein? Se você curte o jogo, gosta de pegar um pouquinho de tempo para fazer uma jogatinha no PUBG, já saiba que é possível. E olha, esse acessório, essa luvazinha facilita muito o deslizamento de dedo aqui no celular. Olha, eu vou ser sincero, eu gostei do teste de jogos aqui no Galaxy A13. Tem um jogo ou outro que talvez a fluidez não esteja tão boa, mas com certeza você vai conseguir jogar os principais jogos do momento. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.